Um presépio de grandes dimensões, é a nova aquisição da União de Freguesias de Idanha Nova e Alcafoses, um magnífico presépio que já está montado e em exposição no casco histórico da Vila Rayana. Numa pequena casa, junto à torcineira da matriz de Idanha Nova, pode apreciar este novo presépio em figuras de tamanho grande. Isto foi uma ideia que nós já tínhamos do presépio, só que este ano acaba por acontecer, se calhar por acaso, mas apareceu-me uma oportunidade e adquirimos este presépio, é membro da União de Freguesias, foi adquirido e conseguimos fazer aqui este cantinho que acho que está verdadeiramente espetacular. E aí